Fala, pessoal! A gente aqui, mais uma vez, do Mineira, 3 da tarde, a live do Imprensa do Rock no Ar. Tudo bem com todo mundo? Espero que estejam todos bem em casa. Hoje a gente está recebendo a banda Apócrises aqui no nosso site, a banda fantástica. Eles vão contar um pouquinho sobre a história deles, falar o que eles estão fazendo aí durante a pandemia, próximos lançamentos, a gente vai ter uma conversa rapidinha sobre rock'n'roll. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar os likes para a gente, curtir a página da gente, seguir a banda, que ajuda bastante a gente aí, beleza? É isso. Cadê a galera? Oh, galera! Beleza! Beleza! Vou pedir para vocês se apresentarem para o pessoal, dizer o que vocês fazem na banda, para quem não conhece vocês, e aí depois a gente começa o bate-papo, beleza? Beleza! Feras-damas, Emerson! Ficou à vontade! Bom, eu sou o Emerson Soares, eu sou baixista da banda Apócrises, né? Estou na banda desde 2016, mais ou menos, a banda já tem mais tempo, o Rodrigo vai contar um pouquinho da história dela, né? E estou aqui com o maior prazer, agradecer o convite de vocês, né? É uma honra a gente fazer parte aí, né? De uma página tão consumida pelos fãs de rock, né? A imprensa do rock é realmente aí um local que a gente estima muito, e estamos aí junto com vocês, para o que der ou vier. Eu não paguei pelo Japão, não, tá? Não pagou, não! Não pagou, não! Esse foi for free, né? Esse foi gratuito, isso! Nem precisa! Valeu, valeu mesmo, Emerson, obrigada! Bola, Rodrigo, tua vez! Boa tarde, galera! Aqui é o Rodrigo Sanner, voltado à Apócrises. Para a gente, realmente, eu reforço o que o Emerson falou, para a gente é uma honra, né? Receber o reconhecimento, não só do público, mas como da mídia também, muito importante, né? Veículos importantes como o Imprensa do Rock, que tem outros sites que estão dando oportunidade para a banda. É de fundamental importância, acho que não só para nós, mas para qualquer artista, em especial artistas de rock, de metal, que já tem um espaço tão reduzido no Brasil, né? Ter veículos guerreiros como vocês, por exemplo, que levantam a nossa bandeira aqui é de suma importância, cara, de verdade. A gente agradece muito a oportunidade e o apoio. Obrigada. E a gente agradece, em retorno, aí, a presença de vocês, que a gente sabe que, hoje em dia, o tempo, ele é escasso na vida da gente, né? A gente faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, obrigada pela presença de vocês. Espero que o nosso bate-papo seja legal, que a galera curta. Prometo eu não falo em pó, né? Eu prometo, prometo. Promete? Você promete? Prometo que eu vou bancar o bom moço, educado. Eu tenho que me esconder aqui, ó. Eu vou tentar também, tá? Eu estou amampuando aqui, o soco na cara aqui, ó. Mãe de Deus, sem B.O. Eu sou quase fazendo o Zé da Penha aqui. Sem barra. Sem barra, logo. A gente é pobre, mas é limpinho. É limpinho. É limpinho. Pessoal, eu queria que vocês começassem o bate-papo contando um pouquinho da história da banda, né? Como é que a banda se formou, como é que vocês chegaram no nome da banda, quais são os componentes da banda que não estão por aqui. Então, uma comentada para a gente rapidinho da história. A banda foi formada por mim e pelo Evandro. A ideia da banda, na realidade, surgiu em 2005, né? Mas, efetivamente, a primeira formação foi de 2007. Então, a banda não é tão jovem assim, né? Não. A ideia sempre foi trazer um som que misturasse várias vertentes de rock, de metal e de outros estilos musicais, né? Para dentro do som do Apócrise, né? Legal. E, efetivamente, assim. A banda sempre teve uma proposta de fazer aquele tipo de som que agradasse a todos os membros, né? Tá. A gente nunca se formou, se fechou muito no rótulo por conta disso, né? Porque era importante que cada membro que trouxesse novos elementos, que entrasse na banda, que agregasse os seus elementos, para que todo mundo fizesse efetivamente o que gosta. E não só... Legal. A gente tinha uma proposta inicial, né? Nós tivemos algumas formações, eu e o Evandro, nós montamos a banda, nós tivemos algumas formações, mas efetivamente, assim, a banda se consolidou de uma forma muito mais firme quando entrou o Emerson, né? No baixo, no baixo, e o Ale, o Ale Tamarossi, que também é baterista do Saicote Riais, quando o Ale assumiu as baquetas ali, a banda tomou uma cara um pouco mais profissional, digamos assim, né? Ah, que legal. Cara, para a gente é uma grata oportunidade, porque o que eu costumo dizer, né? Antes da gente tocar junto, da gente se preocupar com a banda, a gente se preocupa com a amizade que a gente tem. E a gente é super parada e tal. A banda, na realidade, é a segunda opção. A primeira opção é a gente falar besteira, a gente se encontrar, porque, ó, a banda é conseguida. Ah, que legal. Legal. Quer comentar alguma coisa, Emerson? É, acho que o que tem dado muito certo é a questão da amizade mesmo, né? Hoje em dia é muito difícil fazer alguma coisa profissional, com paixão, se você não tiver uma amizade ali por trás, né? Algo somente profissional vira algo muito frio, sem muito compromisso, né? E a gente está vivendo um momento muito especial, né? Como o Rodrigo falou, são mais de dez anos que a banda tem como história. Agora a gente está prestes a lançar o nosso primeiro álbum, né? E a gente percebe que a repercussão está sendo muito positiva mediante os singles. Já lançamos três singles, né? Em 17, em 18 e agora em 20, né? A gente já lançou o terceiro single e é o ano que a gente lança o nosso primeiro álbum também. Então, isso é muito gratificante, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre ele. Mas é um momento, tanto todos aqueles anos ensaiando, compondo, você ver o pessoal recebendo material e ficando satisfeito, é o que dá energia para a gente continuar, né? Legal, legal. É, então, e aí queria que vocês comentassem aí desse álbum que vai vir, né? Por Vindouro. Para falar bonito, para falar bonito, a gente tem que falar bonito, não é verdade? Vocês lançaram o single já, o single já deu aquela ideia do que está por vir aí, né? Eu dei uma escutada, está lá no Spotify para quem quiser escutar e acredito que em outras redes também. Queria que vocês comentassem como é que foi trabalhar nesse álbum durante a pandemia, como é que foi para vocês fazerem essa composição, como que foi o processo criativo. E eu sei que um dos dois aí que fez a capa, né? Então, vamos comentar sobre a capa que vocês vão lançar semana que vem, é isso? É, isso aí. A gente tem a grata oportunidade de ter um artista digital na banda, né? Maravilhoso. Como eu, como o Emerson, a gente acaba trabalhando com marketing, mas o Emerson é mais voltado para isso. E, pô, é legal pra caramba, porque a gente desenvolve o conceito e ele acaba trazendo sempre algo acima do que a gente espera, né? E todo o conceito do álbum, todo o conceito das músicas, ele não foi pensado de forma a formatar uma ideia. Só que isso acabou sendo uma consequência, né? A gente não compôs um álbum conceitual, até porque boa parte das músicas que compõem o álbum são músicas antigas já da banda, né? Entendi. Vocês vão trazer nesse álbum agora. Exatamente. Quando a gente foi começar a gravar o álbum, não foi tão difícil buscar material, porque a gente já tinha pelo menos aí umas 25 músicas, 30 músicas prontas. Tanto que a gente tem a música para esse álbum e música para um segundo e tranquilamente aí até para um terceiro. Mas a ideia nossa sempre foi trazer o quê? As músicas que fossem mais coesas entre si, né? As que trouxessem um conceito mais formatado. E quando a gente escolheu o tracklist, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de que tipo de expressão que a gente queria colocar nesse álbum. E aí a gente sentando, discutindo. A banda é muito democrática, né, cara? Não é porque eu e o Evandro fundamos que a gente acaba ditando as regras. Não, tem que ser um negócio bacana para todo mundo. Eu costumo dizer que isso aqui é o seguinte. Cada um aqui tem 25% e não adianta correr porque você vai ter que dar a sua opinião. Então, quando ele foi criar a capa, a gente já tinha um conceito mais ou menos. Ele pode até falar da base criativa que ele teve, mas enfim. Foi algo que a gente já... Todas as capas, na realidade, ele já tinha criado, mas o conceito para o álbum veio dele, né? Da capa do álbum veio dele. É, a gente tem muita influência em banda de death metal, em banda de prog metal, trash metal. Então, quando a gente escolheu as músicas que faziam parte do álbum, a gente procurou identificar um conceito que unisse todas elas, né? E a ideia dessa capa, sem talvez dar muito spoiler, apesar que ela vai ser lançada aí, mas ela segue muito a linha do single. Inclusive, vocês estavam passando agora aí no Spotify também, mostrando os últimos singles, né? A gente sempre teve um caráter de modernidade nas letras. Então, a gente não tem a... O Rodrigo é o letrista da banda também, e a gente busca não falar de temas tradicionais do heavy metal, do trash metal, né? Só da questão sobre, por exemplo, religião, né? Que sempre cercou aí o trash metal, principalmente dos anos 80, que tem muita influência pra gente. Mas a gente fala muito de conceitos modernos da humanidade, né? E a gente, nesse primeiro single que foi lançado, né? O Absinthe from the Gods, ela tem um layout que remete muito tanto à questão da natureza, né? A natureza contra a humanidade, né? E ali você vê, quem puder depois dar uma olhada lá no Spotify, até mesmo no YouTube. Aí, ó. Essa é a capa do nosso primeiro single, né? O segundo single, ele vai ser lançado, e ele também vai ter uma capa dentro do mesmo conceito, né? Com as raízes, com esse símbolo geométrico, né? Dando toda a unidade dos quatro elementos aí que cercam a banda. E tem um caráter de religião, né? A gente traz uma imagem do Buda, apesar de a letra, ela não necessariamente falar de religião, mas o Buda, ele tá representado como o caráter humano, né? E aí, a ideia dessa capa, por exemplo, é como a natureza, né? Como o natural, né? O que é da terra, tal, tem um conflito com a humanidade, né? Então, você vê que ali a estátua do Buda, ela é um intruso dentro do ambiente, e a gente traz isso de uma forma muito mais genérica, sem entrar tanto no caráter de religião, para as letras da música, a gente questiona muito a questão de humanidade, né, Rodrigo? É, isso aí. Cheio de filosofia na capa, hein? É isso aí, cara. Não, na realidade, assim, tem alguns temas que a gente acaba permeando mais, principalmente nas letras, né? Que é realmente temas internos, de conflito interno, temas que envolvem a misantropia, que é o próprio título do álbum, né? Temas que envolvem algumas configurações e alguns conceitos sociais que, eventualmente, as pessoas não se enquadram, né? Muita gente do rock não se enquadra em alguns conceitos sociais, então a gente acaba colocando esse aspecto psicossocial nas letras, e aí o Emerson achou por bem colocar uma coisa um pouco mais menos moderna, e um pouco mais tradicional, tanto que, assim, essa capa, por exemplo, não teve muito trabalho digital, porque esse local existe, né? É um local na Tailândia que existe, de fato, e tem uma estátua de um Buda cravado no meio da... Aliás, as raízes tomaram conta de um local onde ficava a estátua do Buda, né? A cabeça do Buda. Então, essa é a ideia. O ser humano servindo como intruso, não só na natureza, mas dele mesmo, né? Às vezes, entrando em conceitos que não fazem parte, como, por exemplo, a individualidade de cada um. Legal, gente. Bem legal. Só vocês mesmo para fazer uma capa para cada cinco, né? Porque você é meio maluco, né? Porque senão você vem com a adrenalina do negócio. Se não for meio 13, como é que vai tocar esse som de maluco que a gente toca? Caramba! É isso aí. Pessoal, outra pergunta aqui que eu tenho para vocês é sobre qual é o sonho da banda. Então, assim, o que vocês têm vontade de fazer com a banda? Que festival vocês queriam tocar? Que banda vocês queriam tocar? Um ideal, um sonho que vocês teriam aí em comum para o Apócrises? Vamos lá. Cara, eu vou falar por mim, assim, né? Eu... A gente teve a oportunidade de bater um papo há uns dias atrás com o Sol do Subsolo. E eu disse para eles o seguinte, até numa pergunta semelhante. Falei, cara, a gente nunca pensou em viver de música. A gente sempre pensou em viver para a música. Que é bem diferente, né? É bem diferente. Todos nós aqui temos nossas profissões. Óbvio, a banda está acontecendo de uma forma bacana, né? A banda está tendo um reconhecimento que a gente mesmo não esperava. Mas como o Ale, que é o nosso batera, costuma dizer, ele fala assim, pô, o fã nada mais é do que aquele cara que tem o gosto semelhante ao teu. Né? É. Então, assim, efetivamente, assim, não importa o marketing que você faça. Você vai atrair os iguais. Diferentemente do que dita a física, os iguais vão se atrair no quesito de música. Isso. Então, o nosso conceito é esse. Eu acho o seguinte, cara. Quando a gente fala de projeção para a banda, eu acho que a gente deixa acontecer. Acho que o Emerson até concorda nesse aspecto. A gente sempre foi muito relato. De uns tempos para cá, a gente tem olhado de uma forma um pouco mais profissional para a banda. De uma forma a investir um pouco mais. Até porque a gente está tendo uma receptividade muito boa do nosso trabalho. A gente faz um som complexo. A gente mistura death metal melódico, thrash metal com prog metal. O nosso som é difícil de rotular. Então, a gente nunca imaginava que isso poderia dar uma receptividade de público tão grande como tem dado. Então, para a gente é uma grata surpresa. Então, é difícil de falar de sonhos. A gente tem alguns ídolos. Se a gente tivesse a oportunidade de tocar, de repente, com, sei lá, testamente. Tocar com Art Enemy. Se o Chucky ainda estivesse vivo com o Death, seria o supra-sumo da coisa. E de show que a gente teria vontade de fazer. Acho que dois, basicamente. Seriam coisas assim. É aquele sonho de moleque, né? Que fazendo até as vozes do Evandro, que não está aqui hoje. Eu acho que, porra, o Vakim e o Hellfest seriam, assim, duas imensas oportunidades. Entendi. Eu não sei o que o Emerson. É de graça, por enquanto, né? Exatamente. Eu acho que... Tem tudo para dar certo. Não é não? A gente tem que tentar. Fala, Emerson. Não, a gente já tem, né? É. E esse sonho em comum que os quatro integrantes têm, né? De projeção. Todo mundo que trabalha com música tem isso intrínseco, né? Você não faz música para deixar ela dentro de uma gaveta, né? Você quer sair por aí e mostrar, né? Esse é o prazer de ser músico, né? Hoje em dia, em metal, muito mais, né? Que não é um mercado... Aquele mercado que dá dinheiro, como pop, sertanejo, hoje em dia, no nosso país. Mas quem faz, faz com muita paixão. E eu acompanho aí o relator Rodrigo no sonho dele. E eu acho que, assim... Lógico que ele colocou aqueles supra-sumos, né? O auge de qualquer banda de metal. Mas a gente, fazendo uma turnê sul-americana, numa turnê europeia, já nos deixaria muito realizados, né? Já tem até algumas conversas na América do Sul. Para que, depois da pandemia, né? Obviamente, a gente está passando por um momento bem diferente para o cenário da música. Mas a gente já iniciou algumas conversas, né, Rodrigo? Aqui na América do Sul. Talvez apareça alguma oportunidade, já em 2021, para aproveitar e lançar, né? Divulgar o álbum que vai ser lançado no final desse ano, né? Maravilha, gente! Vai ser ótimo! Não, tá maravilhoso! Não, a gente vai assim, step by step! Um passo de cada vez, né? Isso! Legal, gente! Muito bacana! Eu espero que, logo, dentro, em breve, eu esteja num show de vocês. E nós esperamos também, porque a gente está com uma saudade absurda de tocar o vivo. Absurda! Não sei se vocês estão na abstinência que eu estou. Eu estou numa abstinência... A gente é uma banda que curte muito tocar o vivo. O show nosso, apesar de não ser técnico, a gente é uma banda de metal. Então, a gente curte pra caramba a interação com o público, aquela bagunça. E isso faz falta, cara. Faz, não faz? Nossa, está fazendo falta demais. Bom, vamos lá para a coisa boa, então. Queria que vocês falassem para mim um pouquinho assim sobre o que vocês acham do cenário que a gente tem aqui, o cenário nosso, nacional, e destacassem um ponto que vocês acham legal e um ponto que vocês acham que devia melhorar. Fala, Bonitão. Manda essa, vai. Bom, o cenário, o nosso cenário musical, principalmente no metal, já não é um cenário muito fácil no seu dia a dia, né? Tirando aí o momento pandemia, que deixou tudo ainda mais complicado para todo mundo, né? Mais complicado especialmente para quem... Para o metal que tem pouco espaço, né? Então, eu vejo aí como um ponto, um ponto aí talvez de melhoria que o metal precisa é talvez abrir um pouco mais espaço, né? Para, não digo nem só bandas autorais, né? Tem muita banda cover que também faz um trabalho muito bom. Já toquei também em banda cover. Respeito muito quem vive desse estilo, né? É importantíssimo para entretenimento. Ainda mais no Brasil, né? Que vem uma banda de fora, é 400, 500 reais um ingresso, né? Então, a banda cover no Brasil tem um papel importante, né? E não só o desejo que tenha mais espaço, né? Mais casas. A gente viu São Paulo, né? A gente aqui de São Paulo, a gente viu os últimos cinco, seis anos, muitas casas de show que tocavam metal fechando as portas, né? O Blackmore que tinha lá em Moema. Eu sou da época do Black Jack, lá em Santa Mara. Cheguei a tocar lá. Fechou já há muitos anos, né? Mas era uma casa muito emblemática, assim, para metal, né? Led Slay que, enfim, eu não sei como está hoje, eles mudaram bastante. Não sei nem se está mais aberto, né? Tinha a Fofinho também, que até hoje existe, mas mudou muito o estilo dela, porque teve que se reinventar ali, né? Então, de uma certa forma, o espaço talvez passe por uma mudança de público, né? Hoje tem muitos outros estilos musicais aí, copes que acabam chamando a atenção do público mais jovem, né? E o metal, por mais que ele tenha continuado numa consistência, eu acredito que ele perdeu um pouquinho de espaço no cenário musical, né? Mas, cara, falando do lado positivo, para não ficar só chorando as mágoas aqui, né? O metalheiro gosta de chorar as mágoas da cena. Ah, não é? Mas eu acho que do lado positivo, eu acho que são essas novas gerações de bandas boas que vêm surgindo, né? Então, no Brasil mesmo, tem muita banda boa de metal, tem muita gente com acesso agora, né? Então, por mais que... Como ficou mais fácil você produzir, gravar e lançar, e divulgar o seu material com as redes sociais, com as tecnologias de home studio, né? Facilitou muito o acesso a muita banda boa que existe nesse Brasil afora aí, e faz com quem gosta de metal, que ouve, ter acesso a novas experiências, descobrir outras bandas, né? Para saber que o Brasil não tem só Sepultura, Angra, enfim, aquelas top 5 do Brasil que estão sempre dividindo espaços nos festivais, né? Então, eu acho que o lado positivo é essas novas gerações trazendo um ar novo, uma reciclagem no metal, né? Elementos modernos, elementos complexos de outros estilos, né? Então, eu acho que essa diversidade hoje de bandas e o acesso a elas é um lado muito positivo. Poxa, muito legal. Bem legal. O Rodrigão quer colocar alguma coisa ainda, Rodrigo? Sobre? Então, é como o Emerson disse, né? Não adianta chorar as pitangas. Eu costumo dizer o seguinte, o que está ruim, todo mundo sabe e é visível. A gente não adianta ficar exaltando o que está ruim. Vamos ressaltar o que está bom. E, assim, eu não lembro, sinceramente, com todo o respeito à história do heavy metal no Brasil, mas eu não lembro de uma época tão frutífera para boas bandas, né? Porque bandas a gente sempre teve. Nem sempre foram boas. Assim como em todo mundo. Mas eu não lembro de uma época tão frutífera, pelo menos nos últimos 20 anos, como tem sido agora os últimos três para bandas boas, né? O Brasil realmente tem bandas que hoje não deixam nada a desejar. Por que o contrário? Tem muita banda gringa que deixa muito a desejar em comparação às bandas brasileiras. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente poderia citar um cem número de bandas aqui excelentes. Nós temos bandas de amigos nossos, enfim. O próprio Hate Matter, né? É uma baita banda. Infelizmente, a gente teve o sabor de perder um grande amigo. que foi o Gustavo, recentemente. Mas é uma baita banda. Tem o Eagle Absence, também, que é uma baita banda. Final Disaster, que é uma baita banda. Então, assim, tem muita banda boa. Tem uma porrada. Exatamente. É muita banda boa mesmo. E banda que leva muito a sério o trabalho dela, né? Também. Eu acho que vale muito a pena. É. Muito bom. A gente olhar um pouquinho para o metal nacional... Eu vou chamar aqui... É. Manda, fala, Rodrigo. Continua. Desculpa aí. Não. O detalhe é esse mesmo. Acho que vale muito a pena a gente olhar o metal nacional nesse sentido. De que, pô, a gente às vezes busca a banda lá fora e olha um pouquinho o metal nacional. Vamos olhar o metal nacional porque tem muita coisa boa. De qualidade boa mesmo. Travou. Tá me ouvindo? Paula? I'm having trouble. Oi, voltou. Caiu todo mundo! Aê! Caiu todo mundo, voltamos? Voltamos, voltamos? Tem que meter o pão na internet do Brasil. Tá ao vivo, chefe. Tá ao vivo. Não caiu. Tchau, tchau, tchau. Tá tudo escrito aí. Tá 100%. Só deu uma travada porque é bom. É, ele fala que quando... Gente, olha o China com essa blusa de frio. Dá uma olhada. China, aparece aí. Vai. Boca! Não vai ter calor aqui essa semana. Aqui na toca tem globo naval. Aqui tá frio. Aqui tá frio pra caramba. Mano, mano. Mãe de passada eu não consegui dormir, cara. Muito calor. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas dois dias atrás aqui... Caxias é incrível. É o inferno. No clima. Porque dois dias atrás nós estávamos com 40 graus. Eu saí às quatro da manhã de casa, que é o meu horário de rotina, de camiseta, tranquilo. Quando deu onze da manhã baixou uma acerração e veio frio. Então esse lugar aqui é o caos. Tu nunca tá preparado de ficar calor, vai esfriar. Se tá frio, vai ficar calor. Então tá sempre gripado, tá sempre fodido, cara. É! Porco, ziu! Nossa! Brincadeira, um negócio desse. Paciência, né? Aqui em Satorna é meio assim também, né? É. Tem dia que a gente sai de casa de short e no final do dia tá com cinco blusas. É assim. Todo dia uma surpresa. É, todo dia uma caixinha de surpresa. Tem algum comentário aí, Tchayana? Temos, temos da Mames. A Mames Regina Márcia. Minha mãe sempre entra nas lives, gente. Minha mãe é... Oi, mãe! Tudo bem, mãe? Oi, filha! Mais um bolo do café da tarde, mãe! E o querido Marcião... O Marcião é... Tá em todas as lives, não faltou nenhuma ainda. Não faltou nenhuma live ainda, Marcião. Obrigada, Marcião. O dia que ele não vier, eu vou ficar muito triste. O dia que ele não vier, eu paro de fazer live. É verdade. É, eu vou parar. Opa, o Johnny Z chegou na área também. Aí, Johnny! Opa, o Johnny! Ai, Johnny! Vamos ver a conversa, a gente tá fazendo tudo direitinho, né? O cara tá de fiscal! Ele tá de fiscal! Tá de fiscal! Legal! Mas tá contigo de novo aí, chefe! Opa! Agora foi o Tchayana que sumiu do nada? Não, mas é que eu passei a bola pra ti aí, já chamei... Peraí, tem mais gente aqui. Você tá passando bola? É, não. Tem mais? Ah, o Marcião, não. O Marcião de novo aí, ó. O Johnny Z também tá... Só consegui chegar agora, tá bom? Caralho! Seja bem-vindo aí! O importante é conseguir chegar, né? É? Igual eu que cheguei quase na hora hoje, na hora. Meu Deus do céu, eu tava num susto, num susto. O pessoal lá de agora... Eu dei uma ligadinha em nada, eu digo... Cara, é ela que apresenta o programa, né? Ela que tá com tudo... Já pensou, você me chegou? É, ela que tá estudada com a pauta, com tudo, né? Que tá com tudo... Eu só fico aqui intermediando. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? A gente vai ficar contando piada aqui. A gente conta piada aqui, não tem erro. Não, foi caso. A gente é assim que a gente precisa no Brasil, rock'n'roll. Gente motivada, gente que aceita o desafio. Bora, faz uma lá. Se vocês se candidatarem, é em vocês que eu vou votar. Eu não tenho título, mas eu dou um jeito. Ai, meu Deus. Bom, vamos continuar aí com o bate-papo? Beleza. Passa a bola aí, Tiara, até já, já. Vamos lá. Vocês falaram do cenário. Rodrigo, essa é pra você. Eu queria que você comentasse com a gente sobre o seu trabalho vocal, porque é uma coisa de louco. É nada. Você trabalha em vários tipos de drives, pelo que eu entendi. Ah, eu adorei. Achei sensacional. Comenta assim pra gente como é que você faz, por exemplo, pra aquecer a voz, pra não ficar com problema depois. Tem uma galera que, às vezes, vai fazer drives e se machuca. Comenta aí pra gente. Ninguém se suspira, né? Eu tive... É, inspiração é importante. Então, vamos lá. Faz um tempinho, a gente fez uma postagem, inclusive, no nosso Instagram. O Jabá, o Jabá, o Jabá. Com as nossas influências. Vamos lá. Né? O Jabá, o Jabá. Legal. Com as nossas influências. E eu postei as minhas. E, assim, é engraçado, porque se você olhar as minhas influências, tem lá de Dimo Borghi, até o Whitesnake. Né? E tinha algumas coisas bem farofas, anos 80 mesmo, que eu não coloquei lá pra não dar um... Votou. Pra não queimar o marketing da banda, segundo o nosso diretor de arte aí. Certo. Tem algumas coisas que a gente guarda, né? Guarda só pra gente. Village people e tal, não dá, né? Não rola. É só pros íntimos, entende? É só pros íntimos. Não, cara, na realidade, assim. A gente sempre pensou em trazer elementos diferentes e ter liberdade pra isso. Sempre foi um conceito da banda. Então, assim, se eu for falar hoje de influências como vocal, né? Eu tenho realmente influências que vão desde o Chuck Beale, do Phil Anselmo, da Angela Gossel, sabe? Do próprio Chagrath. Até, pô, Matt Berlow, David Coverdale. Eu gosto muito dessa amplitude vocal desses caras, né? E aí eu queria trazer esses elementos pra dentro da banda. Por quê? A voz é algo que é muito na expressão emocional da música. Do som. Exatamente. A expressão emocional da música ela tá muito voltada na voz. Então, assim, se eu trago uma música que uma letra tem várias dinâmicas, o instrumental tem várias dinâmicas, se o vocal ficasse fechado, por exemplo, só na parte cultural, só na parte, sabe, mais grotesca da coisa, ele ia perder algumas dinâmicas que a gente poderia utilizar. E aí, assim, não tem muito segredo. Eu comecei a encaixar algumas vozes que eu achei que faziam sentido, cheguei a fazer um tempo de aula com o Mário Pastore, grande o Mário Pastore, que me ajudou pra caramba com algumas coisas. Então, assim, foi meio que natural. na hora de compor as letras a gente já compor as vozes, compor as músicas e a gente já ia encaixando essa parte. E aí, trabalho vocal, cara, não tem segredo. É você conhecer sua voz, respeitar a sua textura, o seu range vocal e ser autêntico, né? Eu costumo dizer o seguinte, tudo que a gente põe nas músicas, nas gravações, é o que a gente faz ao vivo. Né? A gente não vai ser desonesto a ponto de fazer uma baita produção no álbum e ao vivo a coisa não funcionar. Então, assim, lá tá dentro de uma área vocal que dá pra eu cantar, um conforto vocal que dá pra eu fazer o show inteiro, da mesma forma que eu sei que os meninos colocam lá as técnicas que eles conseguem executar ao vivo. Então, é super honesto. Mas não tem muito segredo, não. Isso aí é... É meio... Rodrigo, mas fala do... fala do álbum, né? A linha vocal para o álbum que o pessoal vai conhecer aí. Dizer um pouquinho do que eles vão encontrar. Tem um tempo em breve. Desculpa atropelar aí, Paula, mas... É, o cara já tomou seu lugar. O cara não tem evitação. O cara é convidado para uma entrevista. Ele chega aqui e o Rodrigo fala do senhor. Ei! Ei! Vocês querem que eu remova a Paula? Vocês querem que eu remova? Posso remover? Tu vem na próxima, Emerson? Domingo que vem é contigo? A mãe dele deu educação. Imagina. Imagina. Desculpa atropelo aí. Ah, imagina. Fala aí. Imagina, Emerson. Foi ótima a sua colocação. Cara, então... Os caras doeram. O álbum é... Cara, o álbum é cheio de... Agora ninguém vai falar mais nada. Ei! Virou o Brasil. É, agora... Cadê a pizza? É. Nada. O álbum é cheio de... Quando a gente foi escolher as músicas, a gente pensou muito nas dinâmicas que a gente já colocou. Ixi, agora cortou mesmo. Cortou? A live tá rolando. Pra mim tá ok o sinal ainda. Pra mim tá bom também. É a sua, chefa, que tá dando um oscilada. É a da galera ali. Eu tô escutando, mas eu não tô vendo. Agora que apareceu vocês dois novamente. Tá tudo certo no Face, China? Tá tudo certo no Face. É a tua internet que tá dando uma osciladinha. Tu dá uma travada, mas em seguida tu volta. E os guris continuam influindo. Tá. É a tua que tá dando uma oscilada só aí, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom. É a minha? Ele falou que é a tua. É a sua, chefa. Daqui a pouco começa a tocar o telefone, né? Tô precisando de patrocínio. Eu já vou fazer o meu celular. Tô precisando de patrocínio, entendeu? É isso. Exatamente. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Paga nós aí, pô. Vamos lá. Ai, ai. Acho que vai rolar. Vamos lá. Aqui tá normal. O Johnny tá falando. Tá beleza. As dinâmicas de voz, elas acompanham muito essa ideia de... Eu adorei seu vocal, Rodrigo. Parabéns. Achei sensacional. Obrigado. Essa dinâmica ajuda hoje em dia. E outra coisa. Eu nunca vi, foi a primeira vez, fiz várias entrevistas nessa vida, um cara falar que se inspira numa mulher. Isso é muito legal. Eu acho que é incrível, né? Não, cara, mas assim, é verdade. Eu, assim... Eu acho que... Eu acho que realmente, assim, cara, não tem como não reconhecer a qualidade vocal da Ângela. É ímpa. É muito grande a qualidade vocal. A bichinha é terrível, né? Parece que saiu das profundezas de réu mesmo, né? É, não. Ela é, cara... Ela é incrível. É foda. Então, assim, não tem como. Eu costumo dizer o seguinte. Pra mim não interessa se a banda tem homem, se tem mulher, se tem papagaio, cachorro. A banda tem que ser boa. E os músicos têm que ser competentes. E a Ângela é muito competente. Tanto que a fase do artigo anime que eu mais gosto é com ela, cara. Não tem como. É. Pra mim. Ó, a Alissa tá fazendo um bom trabalho também, né? Mas a Ângela ficou mais cara. Não, ela é extremamente calitosa. Tecnicamente, a Alissa é melhor do que a Alissa. Tecnicamente. Agora, com relação ao Ray of the Feeling, a Ângela é impagável, cara. A Ângela é... Impagável. Legal. Legal. Eu tinha falado aí pra gente trocar bandas, mas você já falou aí no começo algumas bandas aí pra galera ouvir? Se quiserem falar mais algumas. Eu queria falar uma... Manda. Uma... Eu não vou fazer um... Se eu falar algumas de alguns amigos, né? A gente vai ser injusto de falar da Liquid, X and Pire, Death Conspiracy, Venom Raze, bandas muito boas aqui de som autoral. Mas eu queria, pra não deixar nenhum amigo descontente, eu vou falar uma do Brasil. Que é uma banda que eu conheci faz pouco tempo, chamada Jack the Joker. Eles são uma banda do Ceará. É, Jack the Joker. Eles são uma banda do Ceará, né? Um estado que você... Tá fora daquele eixo, Rio-São Paulo, né? E é uma banda muito boa, né? Não conheço ninguém de lá. Eu tô falando como fã mesmo que eu sou do estilo dos caras, né? Então eles misturam muito o Sinfoni X com prog metal, com metal moderno, né? Então... Então é... O vocal é muito bom. Tem muita influência pop no vocal. Ele consegue fazer uma coisa de Russell Allen com vocal pop. Então eu dou uma dica aí pro pessoal. Quem quiser conhecer, quem não conhece. Jack the Joker. É uma indicação a mim aí pra vocês curtirem. Falando de Fortaleza. Falando do Nordeste também. Falando do Nordeste também. Tem uma baita banda que já é tradicional lá. Que é o Cryo Kart. Que é uma puta banda de thrash metal. O Cryo Kart é uma baita banda de thrash metal. Eu não ouvi porque cortou pra mim, Rodrigo. Fala de Nordeste. Tem o Cryo Kart. Eu falei do Cryo Kart. Falando de Nordeste. Também tem o Cryo Kart, que é uma baita banda de thrash metal. Cryo Kart. Cryo Kart. Excelente banda. Legal. Vale a pena. Fica a dica. Legal. Maravilha. Fica a dica. Legal, gente. E falando aí dos próximos passos. Vocês falaram que vai ter lançamento do álbum. Vocês estão brincando pra ver se conseguem uma turnê aí pela América do Sul. E o que mais? Cara, vamos lá. Vocês vão lançar algum vídeo? Estão pensando em fazer vídeo? Como é que tá? A gente lançou um vídeo. Um videoclipe. A gente fez até a estreia há duas semanas. Que é o clipe da Absinthe from the Gods. Que é o primeiro single. Nós temos mais dois videoclipes na agulha. Um deles é para o próximo single. Mas o videoclipe não vem esse ano. Vem só o ano que vem. Ó, ó. Ó o spoiler. E aí... E depois tem o outro videoclipe. Que aí é do primeiro single após o álbum lançado. Que na nossa opinião. Na nossa humilde opinião. Essa sim é a melhor música do álbum. Só que esse a gente só vai lançar lá pra meados de março do ano que vem. Depois que o álbum já estiver lançado e tal. Cenas dos próximos capítulos, hein? Então, tá bom. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. E projeto pra banda, sim. A gente tá lançando um álbum independente, né? Então é óbvio. Tá. A gente vai analisar a proposta de gravadora, essas coisas. Mas a ideia nossa é assim. À medida que nós já estamos lançando o álbum de forma independente. Se a gente tiver... Como a gente divulgar e a gente fazer o trabalho de forma independente. Também não é... A gravadora não é algo imperativo pra banda continuar caminhando. Muito pelo contrário. Seria um fator que ajudaria. Mas não seria imprescindível pra expansão da palavra. Digamos assim. Assim, né? E, cara, voltar pra estrada o quanto antes. Porque a gente... Ah, é o meu gatinho. Tá. Ô, Júlia. Traz a gatinha. Que ela não tem nem nome ainda, gente. Eu vou mostrar a gatinha. Peraí. Pega ela aí. Só pro pessoal ver aqui. Que eles querem ver. Que eu falei que eu atrasei uns minutinhos. Porque eu fui adotar um gato. Olha aqui. Olha. Olha só. Pode ter mais papo pela filha do que por mim. Que ajuda que tava querendo um gatinho. Aí eu atrasei um minutinho aí pra buscar o gato. É bom. E pet é sempre bom pra audiência, né? Pet é bom. É verdade. É a audiência. É a fofa fauna. É assim que os biólogos chamam os pets. Entendeu? É muito fofa. Ai, gente. Tá aí. Viu, gatinho? Ele não tem nome ainda. Oi. Eu queria cumprimentar... Quem quer falar? Eu. Eu queria cumprimentar o... O Rodrigo falou um pouco dos próximos passos, né? Lançamento de um próximo single. Lançamento do álbum, né? E esses materiais, assim como o videoclipe que a gente acabou de lançar da Absinthe from the Gods, que quem quiser olhar tá lá no nosso YouTube, Apócrise Oficial, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube. Tanto os singles e o álbum como o clipe, é bom mencionar também que teve a participação do MH Studio, né? O Home Studio que tá produzindo através do Michel Vilares, né? Então, vale também não só a Jay-Z, aí do Johnny, né? Que faz um trabalho excepcional em conseguir os contatos pra gente, né? De mostrar um pouco do trabalho, né? Então, temos aí amigos e emprestadores de serviços e tudo misturado que são pessoas muito competentes que estão ajudando a gente aí a divulgar o som que a gente vem fazendo. Eu queria deixar essa menção aí pra eles. Legal. É isso aí. Vamos fechar, então, aqui a nossa live com os comentários finais. Queria que vocês deixassem um recado pra galera que escuta vocês, os fãs que já seguem, os que estão conhecendo. E aí a gente volta pra falar um pouquinho. Tchayna, vou chamar o Tchayna só rapidinho pra ver se tem algum comentário, alguma coisa. Vamos lá. Temos alguns, temos alguns. Edileuza Silva. Emerson Soares, esse rapaz toca muito, é fera. Quem é? É mãe de alguém? É parente? Irmã? Eu acho que já tá na cara, né? É mamãe? É mamãe também? É mamãe. É mamãe. Beijo, mãe. Eu quero deixar aqui uma extensão, agradecer a todas as mães e todos os pais de músicos, os que apoiam e até os que não apoiam também, né? É verdade. É o cara do general de quem tá no rolê e tem a família que tem que aturar a gente, cara. Exato. Porra, às vezes é emprestar um passe pra ir pro ensaio, trocar uma corda. Pô, cara, é difícil ser familiar de quem acredita num sonho e luta por ele, né? Ó, e até desculpa, China, desculpa aí te atravessar, mas o que você falou, por exemplo, quando eu comecei a tocar com banda, lá em 2001, mais ou menos, eu tinha uma banda e eu ensaiava com essa banda na oficina de costura da minha mãe. Olha aí, ó. Então, ela liberava o espaço, quer dizer, eu não sei se ela liberava, a gente simplesmente ocupava. Ocupava, né? Ocupava. Então, a gente fazia ensaio no meio da oficina de costura, com um monte de quadro do Zezé de Camargo pendurado na parede. Sem inspiração. Ó, cara, isso é muito legal, isso é muito legal, a gente tem que agradecer sempre, né? Sim, sempre. O Márcio aqui tá dando uma sugestão, Paula, pra te fazer uma enquete na internet pra escolher o nome da gata. O nome da gata? Isso é meu. Só vai dar nome de heavy metal, rock and roll. Não, tem que batizar essa gata com nome em referência ao metal, não me vem com fofura. Não, eu falei pra minha filha, minha filha é Kurt Berielis, gente. Não, 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 ela perdeu já, porque agora ela já foi adotada pela galera do metal. Agora a gata é montadeira, então. Pronto. Ó, o Johnny Z, o Johnny Z tá fazendo um desafio aqui, ó. Cadê o sonzinho a capela, Rodrigo? Olha só, Rodrigo. Fala pra ele que eu não sou religioso, eu não vou fazer a capela. Beleza. Ele mandou aqui, a máquina de costura era o metrônomo. A costurinha, né? O barulhinho da costurinha. Deixa eu dar um espacinho pros nossos parceiros. E tem que funcionar, eu já ia falar, manda ver. Vamos lá, então. A gente tem a galera que nos apoia, né, que é... Deixa eu só dar um zoom nesse negócio aqui. Aí, agora vai. Então, a Rock Nativa, né, que é uma playlist que o Márcio, que tá sempre aqui com a gente, daqui a pouco a gente tem reunião. É um coletivo virtual, né, uma playlist no Spotify. E tem parceria com a imprensa do rock, na press da imprensa do rock, né. Algumas bandas lá são assessoradas pela nossa queridíssima chefa, a Paula. Ele me chama de chefa. Se quem coordena as coisas, não é assim o nome. Não sei, mas tudo bem. Temos a parceria da Subdiscos, né, que depois vamos fazer a produção. A Subdiscos é um selo ao qual se refere aqui, fundou. Quem tá aqui com vocês, Joe. A Subdiscos, então, que depois nós vamos produzir esse mesmo material para o YouTube e para o Spotify, né. Vocês vão poder encontrar essa entrevista daqui a alguns dias. A gente só não vai colocar amanhã, por exemplo, porque senão a galera que poderia estar assistindo hoje ao vivo... Ah, eu olho amanhã, amanhã já vai estar lá. Então a gente dá uns dias para o cara, né, vir aí. E temos também a Rádio Putsgrila, né. A Rádio Putsgrila é... Convido a todos para ouvirem o meu programa. Tô começando a pensar em... Nas terças às nove, reprisar partes da entrevista junto com o som da banda. Depois a gente alinha, Paula. E eu acho que vou começar com esses guris aqui. Eu não sabia disso. Não, mas eu tive essa ideia agora. Eu tive a ideia no ar agora. Eu sei disso agora. Dá uma reprisada, pegar os melhores momentos da entrevista e rolar o som da galera. Acho que a galera vai linkar tudo. Bacana. É isso aí. É isso aí. Tá contigo de novo, chefe. Vamos deixar o recado aí para a galera, né. Falar para seguir as redes de vocês, deixar as redes. Manda ver. Bom, pessoal. Primeiro eu quero agradecer aí à imprensa do Rock por ter convidado a gente novamente aí. Muito legal o papo. Uma das melhores entrevistas que a gente já participou. Bem descontraída. Com uma galera que manja muito. Paula, prazer em conhecer. Chyna, prazer em conhecê-los aí. Vocês são muito feras. A gente está nas redes sociais. Facebook, Instagram e no YouTube. Como Apócrises Oficial. Apócrises Oficial. Então, quem quiser ouvir um pouco o som da banda, vocês podem ouvir por lá. Especialmente no YouTube, no nosso canal Apócrises Oficial. Lá tem o último clipe que a gente lançou, que é o primeiro single para esse próximo álbum. Mas tem também outras duas músicas que a gente lançou nos anos anteriores aí. Pra quem quiser conhecer o estilo da banda. Então, dá uma conferida lá. E também no Spotify, iTunes. Já temos alguns singles já lançados lá também. Apoiar a cena, né? A gente aqui trabalha bastante pra entregar algo de qualidade pra vocês, né? Pro fã de metal, que é muito exigente. E a gente faz isso com muito prazer, né, Rodrigo? É isso aí. Cara, de verdade, assim. Pra gente pegar essa oportunidade. A banda tem 13 anos. Pra gente ficar lisonjeado acima de qualquer coisa. Com reconhecimento. Com apoio. Com suporte. A gente sabe que vocês fazem esse trabalho de forma independente. E isso, sendo também um artista independente, a gente sabe o quanto amor e o quanto de dedicação isso nos exige. Tem. Então, de fato, assim. Eu queria parabenizar não só vocês, mas, mais uma vez, eu reforço. Eu quero parabenizar toda a imprensa nacional. As assessorias de imprensa que fazem um trabalho fantástico. O Johnny não tem nem o que falar, né? A gente tem a grata oportunidade de trabalhar com uma das pessoas, diria que, mais importantes dentro do backstage do metal nacional hoje em dia. Que é o Johnny Z. E, cara, vocês, de verdade, assim. Muito obrigado pela oportunidade. Pelos elogios, pelo incentivo, acima de tudo, pra gente é super importante. E pra todo mundo que nos segue, a gente agradece pra caramba. Porque, de fato, assim, esse som de maluco que a gente faz é uma particularidade nossa. Tem muito louco por aí também. Gente, obrigada. Eu que tenho que agradecer. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui agora com a gente. Espero que essa seja a primeira de muitas. Obrigada pelas críticas positivas aí, pelo tanto que vocês falaram. Valeu de coração. Domingueira, gente, aqui, né? É bom. Depois do almoço, mas é de gestão. Boa, maravilha. Mas é de gestão conversando. Já que a gente não pode ir pessoalmente, né? Não é? Mas é isso. Espero que vocês... Assim, eu choro. Olha lá o Johnny. Não vai chorar, não. Olha o Johnny. Sabe o que você vai ter essa bola toda, Johnny? Ô, louco. Obrigada. Obrigada a vocês. Ao Johnny também, que percebeu, que ajudou a gente a marcar toda essa loucura aqui. Foi um papo muito gostoso, muito bacana. E estou esperando o álbum aí para a gente ouvir e fazer uma resenha. Beleza? Agradece. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, galera. Obrigada, China. Tamo junto. Valeu. Valeu, China. Tchau, Johnny. É nóis. Fica aí mais um pouco aí para a gente se despedir. Deixa eu ver o que o Johnny aqui, virei. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Obrigado por quê, Johnny? Depois a gente vai te mandar conta, Johnny. Fica tranquilo. Boleto checa em sete dias.